Essas câmeras de segurança registraram esse furto aí às 5h18 da tarde de ontem. Eu tô no local exato onde ocorreu esse furto, o Luares aqui, é um complexo de várias empresas, né? É um prédio que tem três empresas. E aí os funcionários, os clientes, utilizam esse espaço aqui pra estacionar as motocicletas. E é onde essa motocicleta mesmo estava estacionada. A gente pode ver aí no circuito, né, de segurança, as imagens aí. Eles ficam cerca de um minuto, são dois homens, né, numa motocicleta, eles chegam numa moto. Eles descem tranquilamente, tiram o capacete, mostram o rosto. Um deles coloca o boné, fica ali com o capacete na mão, disfarçando, né, enquanto um fica olhando aqui a movimentação. E olha que aqui tem uma empresa que a parte da frente é toda de vidro, né? Então eles monitoraram isso aqui antes, viu que não tinha ninguém e começaram então a fazer esse furto. Durante um minuto eles ficam mexendo nessa moto e tentando ligar. A gente percebe nas imagens, Olores, que eles conseguem destravar a moto, mas eles não conseguem ligar. E aí um vai na frente com essa moto e o outro atrás, provavelmente empurrando. A Janaína é filha da vítima, né, ela é filha do dono dessa motocicleta. Um prejuízo de seis mil reais, né? Você inclusive estava trabalhando na hora, ela trabalha aqui, Olores. E aí, quando você saiu do trabalho, viu que a moto do seu pai já não estava mais aqui? Boa tarde pra você. Boa tarde, isso, exatamente. A moto é de utilização nossa, né, mim e do meu pai. E aí a gente vem trabalhar, o meu pai trabalha aqui perto e ele deixa a moto aqui pra ir trabalhar e depois volta pra me buscar. E tá sendo bem complicado agora. Com isso foi uma surpresa quando eu desci e não vi a moto aqui. E furtou outras também? Vocês sabem se teve ocorrência aqui de outros relatos também desses mesmos criminosos atuando aqui? Você fala aqui nesse mesmo local? Não. Mas a moto que ele estava também era roubada. E aí, a sorte, né, vou falar a sorte, Olores, porque nem todo mundo tem condições de pagar um seguro. E aí a Janaína e o pai dela, eles têm seguro, né? Então eles já acionaram o seguro, né, um prejuízo de seis mil reais que vai ser aí ressarcido pra eles, né? Ou seja, vocês têm esse seguro, tem uma forma de ser ressarcido, né? Agora imagina se não tivesse, né, Janaína? Sim, graças a Deus. É uma sorte, né, a gente ter isso. E olha que eu já chorei bastante, imagina se não tivesse. Foi um susto, né, quando você desceu e não viu o bem aqui do seu pai, uma coisa que vocês precisam utilizar pra trabalhar e não tava aqui. Sim, isso. E a audácia também, a luz do dia com um monte de gente trabalhando. Exatamente. E aqui o fluxo é intenso de pessoas. É, você vê que passa carro direto, passa gente, nas imagens das câmeras de segurança tem gente passando na hora e mesmo assim aconteceu isso. Eles ficam disfarçando, né, um tempão pra fingir que é cliente aqui também, funcionário. Isso, disfarçando, fingindo que a moto é deles, né? Você vê que o cara vem aqui, depois vai lá na moto de novo, olha. Oi, Aloares. Ela falou que a moto, os bandidos chegaram numa moto também furtada, já checou a placa dela, como é que é? Vocês checaram a placa da moto dos suspeitos pra saber se ela é furtada também? A polícia passou isso pra vocês? Sim, a gente checou e constatou que é roubada também, foi roubada no dia de ontem também. Ou seja, a moto que eles estavam utilizando, né, a informação que eles tiveram aqui da própria polícia, é de que a moto que eles estavam utilizando também era furtada, tinha sido furtada no mesmo dia e eles vieram pra furtar mais essa do seu pai, né? Ou seja, prejuízo aí pra essas pessoas, né, desses criminosos que não se importaram com a luz do dia, nem com as câmeras de segurança que são bem visíveis aqui, né? Ou seja, audaciosos, né, Janaína? Sim, e é tão complicado, né, a gente trabalha tanto pra conseguir um bem e vem alguém e pega uma coisa que a gente batalha tanto pra ter. Complicado essa situação, e como no caso da Janaína ela tem seguro, agora imagina, tantas pessoas, né, o dono dessa própria moto, dessa moto que eles estavam utilizando, né, se ele também não tiver seguro aí, prejuízo que esses bandidos acabam gerando pra essas vítimas que trabalham tanto, que pagam com muito suor esses veículos, né, Loares?